Opa turma boa, segura nessa que eu vou contar o milagre do amendoim É que eu fui dar um show em Salvador E um velhinho de 80 anos gritou no meio da multidão E ele não vale nada, tô doido pra me casar mas não posso Eu perguntei por que meu velhinho, ora seu estrelinho do norte Eu já comi mocotó, ovo de codorna e não tem jeito Aí o menininho gritou de lá, amendoim O velho comeu 10 saquinhos, no outro ano eu cheguei lá O velhinho disse, seu estrelinho do norte Está aqui minha menina de 18 anos de idade E meu menininho dos olhos azuis E peço pro senhor cantar a música do amendoim Que musga boa, ó musga gostosa Ah pois não meu velhinho, agora mesmo Tá, 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 tá muito bom demais Quem coma amendoim não fica velho mais Tá, tá, tá muito bom demais Quem come amendoim não fica velho mais O mocotó já não tá servido mais O ovo de codorna o tempo ficou pra trás Toma o conselho, abra do olho o rapaz Toma do amendoim que é muito forte demais Ele é gostoso, é bom demais O velho fica novo, é bom demais Fica doido pra casar, é bom demais Levanta a moral, é bom demais Tá, tá, tá muito bom demais Quem coma amendoim não fica velho mais Tá, tá, tá muito bom demais Quem come amendoim não fica velho mais Tá, tá, tá muito bom demais Quem come amendoim não fica velho mais Tá, tá, tá muito bom demais Quem come amendoim não fica velho mais Amendoim com açúcar o que que faz? Um velho comeu muito, tomou virar rapaz Só muito um velho não pode comer demais Que vê de correr pra frente, fica correndo pra trás O mocotó já não tá servido mais O ovo de codorna o tempo ficou pra trás Toma o conselho, abra do olho o rapaz Coma do amendoim que é muito forte demais Tá, tá, tá bom até demais Quem come amendoim não fica velho mais Tá, tá, tá muito bom demais Quem come amendoim não fica velho mais Ô bicho bom danado é amendoim Tem cara por aí que anda com a boca cheia de amendoim Ha-ha Tchau 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 Tchau